E aí rapaziada, tá vindo agora pro encontrinho de carro antigo que tá tendo lá na praça Vamos lá fazer uma visita pros caras, tô com o arzão ligado aqui do modelo que eu não tô aguentando Tá eu e o Juninho na frente aí, ó, vou ver se eu passo e chamo o carro dele pra vocês, demorou? Só bora, bora rapaziada Bora que bora moleque Ó o Barcelona é demais, todo mundo olha, ó Todo mundo olha a cena rapaziada Fiz modelão Todo mundo olha, sem condições, rapaziada E aí E aí E aí A frente nova do... do Geto do Juninho Geli Ai que bravo, tudo é preto, tona Agora mudou, hein? Tamo aqui na praça rapaziada Tem um encontro de carro antigo aqui, tamo esperando o povo chegar Carceira Carceira tá aí Acabando sair do carriado, tá fazendo E vem direto pra cá Tadinho Tadinho, deixa a música... Nossa, senhorinha Todo vídeo, né, Juninho Tadinho 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 Olha o tanto de adesivo rapaziada Aí sim, hein, molecão Top, top, top Bora pro encontro, mano Vou mostrar o Severino aí pra vocês Carceira tá aí Bala Daqui do modelo Olha que trem doido Lá que terminou Você tá doido Olha o Severino, ó Top right Trendezinha Daquele modelo, daquele modelo rapaz Bora esperar que todo mundo chegar aqui E eu filmo mais pra vocês Só vamos, vamos que vamos Rapaz do céu Olha que trem doido Olha que trem doido Tá tudo no máximo? A frente tá, velho Qual encostou o bocal aqui, ó Vai, filho Você tá doido, mano Ficou muito, muito doido A cambagemzinha negativa dela Você tá doido, mano A gente tá falando aqui Não, põe nada Não tem vento, hein Não tem vento Não, e outro? Como é que você tá? Você viu que eu não dei a frente dela, né? Não deu ali, não Ela era cromada, hein Opa Ah, o que é isso? Fala drag, hein É, ela era cromada Aí eu fiz outra Você tá doido Tá muito doido Olha o corcinho, rapaz Tá em qualquer lugar Não enfia ele aqui mesmo Que jeito, mano Acendo Agora ficou doido, hein Ave preta Pregar um aqui Pregar onde? É o primeiro adesivo a descolorir Nem seu, você deixou? Nossa Não, deixa aí, no som Ah, no som também, né? Vai mostrar? Ei, Juninho, toque em fiesta Olha os brabo aí, ó Olha aí, rapaz Estamos aqui na noite Escureceu Essa barca aqui, rapaz Como que vê um carro desse Escuro Olha aqui Como que vê? Gente do céu Encontrei um de carro Antigo Olha seu palheiro aqui, mano Pra quem gosta Cê tá doido, mano Aqui é a barca SS Aí, rapaz Agora mesmo a gente Tá indo embora Colocamos as naves Aqui do lado de fora Aí Top, hein, moleque Agora vai ver se a gente consegue Pegar uma cena Delas andando Na volta Mas olha as brabo aí Cê tá doido Top, hein, moleque Essa Virona Cruz aí, ó Olha lá Cê tá doido Faz nada, rapaz Vou até ligar o farolzinho ali, ó Vambora lá Vamos ligar Olha esse Galaxy aqui, hein Só tem nave aqui hoje, rapaz Só nós de rebaixada aqui Vamos ligar esse farolzinho aqui Pra nós representar também, né Porque o parcinho não pode ficar apagado também No meio desse povo Prontinho Lede desligado Dá joias Só não pode descarregar a bateria, né Que aí nós ferra tudo Já tá ok Hoje ela está sem juízo Oh, oh, oh Quer se envolver Hoje eu vou dar prejuízo Oh, oh, oh Demorou Quando eu tava a pé Essa dona não rolou Rapaz, cê apaixonou, né, irmão? Apaixonei, na moral Apoixonei Boleto aí Paguei porra, na moral Tá top Ah, agora sim, cê tá doido Mas, amigo, um dia eu quero ainda ter um adesivo meu Só pra pegar nesses carros Esse boleto tá top, velho Como que anda, papai? Cê tá doido, velho Cê tá doido, velho Seuington 8 23 4 5 5 5 6 6 10 14 14 15 15 Tchau, tchau.